O que aconteceu na Argentina no último domingo foi o resultado mais esperado deste século, a primeira fase do maior desastre eleitoral das Américas. Equipara-se com agravantes irremediáveis ao que aconteceu na Alemanha em 1932, quando o partido nazista levou Hitler ao poder. A Alemanha amargava a derrota da Primeira Guerra Mundial e movida pelo desalento com a classe política tradicional, incapaz de tirar a nação do caos econômico financeiro e do opróbio moral, aderiu às promessas de resgate do orgulho alemão. Deu no que deu. A Argentina está prestes a capitular, completamente arruinada por governantes populistas incompetentes. Vai provar o gosto presumivelmente amargo de um atalho para o caos. Javier Millet, o favorito, promete fechar o Banco Central, dolarizar a moeda, acabar com todos os programas sociais, liberar a venda de órgãos do corpo humano e outras doidices, que seriam cômicas, não fossem trágicas. A Argentina terá até o dia 22 de outubro para se livrar de um suicídio coletivo. Falei e tá falado!